Fez uma decisão acertada porque tinha algum hábito de corrupção. Mas o ministro não pediu demissão, Áudio? O orador na tribuna não pode ser interrompido. Quero só dizer que conclu... Infelizmente, nós temos 41 inscritos. Se eu for prolongar para todos, eles não vão falar. 2021 para 2022... Gente, vamos fazer silêncio, por gentileza, para a gente poder escutar o ministro. A implantação dessa escola é um modelo... Mas qual legislação, presidente? Baseado em qual legislação? Desculpa, desculpa, não. Consultoria jurídica. E o recurso que é maior, senhor presidente? Deputada, o ministro não pode ser interpelado na fala dele. No próprio líder dele. Porra! O que esse pessoal quer? Peço para a assessoria retirar as palavras de baixo calão das notas taquigráficas. Pela óssea, presidente, a palavra porra não é de baixo calão. É um substantivo feminino, é uma intergestão. Blá, 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 blá. Sem artigo não tem questão de ordem, deputado. Prosseguindo. Próximo.